Jacarepaguá Reservou a identidade Eternizando os heróis da liberdade Hoje de proação Jacarepaguá Tira a baiana Arrepia a bateria O vale do café Reservou a identidade Eternizando os heróis da liberdade Reservou os tambores Manhã a brincar Terra abençoada Aldeias, corpo milenar Herdeiros, guerreiros, valentes, heróis Voltar os meus caras de ouro Algo da cobiça No invasor O fim da liberdade Correntes, ambição Davi o negreiro A dor da escravidão No gás do balongo Maróis com prontas Negros do capital O padre do Paraíba Plantar, colher, sempre lutar Ó quanta maldade Eduveu pra pataz Mariana crioula A revolta que a vida se fez despertar Plantar, colher, sempre lutar Ó quanta maldade Eduveu pra pataz Mariana crioula A revolta que a vida se fez despertar Libanado Libanados 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 Heróis de flagão Libanhos Fugir da senzala A coragem O coração A voz dos ancestrais O coração Realizando Galar, mud� crumbs A плоz do purchasedação A comunidade A agigarna Cidade 마 Na дoo O coração Corrediro A Sandra Escala Em Para patiza O permet O projeto Ele Gra Pró O O Rio reconheceu o legado de glória, herança cultural, inspiração dos artistas, fazendo as manifestações, arco-brasileiras, danças e costumes em nosso chão. Ei, rainha, consagrados, aqui é reunião. Noite de coroação, jacaré-paguá, tira-baiana, arrepia bateria, o vale do café, preservou a identidade, eternizando os heróis da liberdade. Noite de coroação, jacaré-paguá, tira-baiana, arrepia bateria, o vale do café, preservou a identidade, eternizando. Noite de coroação, jacaré-paguá, tira-baiana, arrepia bateria, o vale do café, preservou a identidade, eternizando os heróis da liberdade. O fim da liberdade, correntes da ambição, navio negreiro, a dor da escravidão. No gás do Manongo, barões compram vidas, negros no cabeçal, o vale do Paraíba, planta, colher, servir, lutar. Ó quanta maldade do Vilca Bataz, Manoel Combo. Mariana Crioula, a revolta que a vida se fez despertar, planta, colher, servir, lutar. Ó quanta maldade do Vilca Bataz, Manoel Combo. Mariana Crioula, a revolta que a vida se fez despertar. Mariana Crioula, a revolta que a vida se fez despertar. Mariana Crioula, a revolta que a vida se fez despertar. Mariana Crioula, a revolta que a vida seja despertar. É luta por igualdade, é viver Enfrentar, se entregar jamais Vassouras, Vassouras, Platte, no ventre gerou a história O Rio reconheceu o legado de glórias Herança cultural, inspiração dos artistas Fazendo as manifestações, abo-brasileiras Danças e costumes, em nosso chão Ei, rainha, consagrados, aqui é união Noite de coroação, Jacareco Aguá Tira a baiana, arrepia a bateria O baio do café, preservou a identidade Eternizamos, heróis da liberdade Noite de coroação, Jacareco Aguá Tira a baiana, arrepia a bateria O baio do café, preservou a identidade Eternizamos, heróis da liberdade Eternizamos, heróis da liberdade Eternizamos, heróis da liberdade Aqui é união Eu gosto assim